Olá, meu nome é Diego da Cris Pereira, hoje eu estou fazendo uma observação do céu, vendo o sol. Teve o dia 11 de outubro e 12 de outubro que foi locher, eu não consegui filmar por causa das nuvens em Florianópolis. Muito nublado, céu fechado, não consegui ver absolutamente nada. Eu estou fazendo minhas atualizações, estou vendo o que eu posso ver, as condições do tempo e ir atualizando o tempo todo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!